A família do jovem Jean Domingues Filho, que morreu no Hospital Regional do Litoral após uma cirurgia de emergência, acredita que o Hospital Regional do Litoral tenha negligenciado o atendimento à vítima. Acompanhe. Jean e Suzy, ainda muito abalados, tentam entender quais os reais motivos que fizeram o único filho, Jean Domingues, partir tão cedo. Ele passou para a sala de... para onde faz a tomografia, a gente estava bem no corredor ali da recepção. Quando ele retornou, ele ainda deu tchau. Foi a última vez que eu vi ele bem, que ele deu tchau para a gente. Ele tinha apenas 20 anos, uma vida inteira pela frente. A mãe relatou que o menino começou a reclamar de dores abdominais no início da semana. Preocupada, ela o levou a uma clínica particular. Medicado, Jean voltou para casa, mas o remédio causou uma alergia. E no dia seguinte, ela voltou ao médico. Sem tempo para esperar, Suzy o levou para a UPA, onde, segundo os pais, o rapaz teve o melhor atendimento. O arraio-x era até a mãe de um amigo dele de infância, né? E daí ela... eu pude ficar, né? Porque ali eles deixaram eu ficar com o Jean. Daí ela viu umas manchas dela e me explicou, Suzy, essas manchas pretas não podiam estar aparecendo. Sabe? Ela me explicou ali. Eu não entendo muito bem como ela falou, mas ela falou que essas manchas não eram para aparecer aqui. Daí os médicos falaram lá, né? Olha, amanhã a gente vai encaminhar ele para o regional, porque lá tem um aparelho específico. Mas já vamos dar uma medicação aqui nele para aliviar a dor. Jean foi encaminhado para a emergência do Hospital Regional do Litoral na manhã de quinta-feira. Aqui ele chegou dizendo que tudo ia ficar bem, tranquilizando os pais. Mas, na verdade, foi aqui que a situação do garoto piorou. O médico falou que o caso dele ia ter que ser feito uma cirurgia, porque pela tomografia eles não conseguiam identificar, não tinha nada, né? Nada que pudesse mostrar o porquê dessa infecção, que estava parecendo uma infecção. Que essas manchas pretas aqui eram infecção. Só que não tinha nada ali que, tipo assim, que mostrasse de onde estava saindo. Então, eles iam ter que abrir ele para poder ver de onde estava saindo essa infecção. Isso era nove horas, né? Daí eles deixaram a gente entrar mais um pouquinho. Eu pude ficar com o meu filho mais um pouquinho. Daí eu já, quando eu vi ele, já comecei a chorar dele, mãe, fica tranquila, tudo é boa. Jean passou o dia todo no hospital. Passou por procedimento cirúrgico no período da tarde. Mas só à noite foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Conforme as horas passavam, a angústia dos pais só aumentava. Na madrugada, de quinta para sexta-feira, Jean Filho faleceu. O pai do menino, Jean Domingues, que é uma figura conhecida e muito querida em Paranaguá, disse que houve negligência durante o atendimento. As informações presentes no prontuário médico são inconstantes. Nem ao certo, a causa que levou o óbito do jovem foi confirmada. Daí deixaram o meu filho num corredor aberto, com aquela bolsa de Bogotá, né? Acho que é a bolsa de Bogotá que eles falam, deixaram o meu filho aberto. Daí tinha uma outra amiga nossa que conhecia ele e pegou ele no colo. Daí foi procurar ele para ver como é que estava a situação. Daí ele falou assim, doutor, cadê aquele rapaz? Ah, está lá embaixo. Doutor, o pai dele é uma pessoa influente na cidade e tal. E fui correr atrás para ver como é que estava. Chegou lá, meu filho estava aberto só com soro. Daí, a partir do momento que falaram no meu nome, as coisas começaram a mudar. Eu notei nenhuma diferença. Falei, como é que tanta gente está vindo falar comigo? Porque, assim, não pelo fato de ser com meu filho, sabe? Meu filho não vai voltar mais. Meu filho não vai voltar mais. Eu tenho a sã consciência que meu filho não volta mais. Mas, assim, a gente está correndo atrás para que não aconteça com outras famílias, com outros pais. Porque, assim, o nosso filho era a nossa vida. Meu filho era uma bênção da vida da gente, sabe? Agora, os pais de Jean vão lutar para que este caso seja resolvido. Como eles disseram, o filho não vai mais voltar. Mas é necessário tomar medidas para que outras vidas não sejam perdidas desta maneira. O aquário deles aqui, né? Que no prontário tem vários erros aqui. Tem um falando que é 10 dias. Meu filho estava com infecção urinária, estava tomando amoxilina. Não é. Tem uma parte que fala 7 dias. Mas, nessa parte onde estava com a mãe... Tem muitas inconstâncias. Tá, assim, eles nem ao menos colocam as informações corretas. Sexo feminino. Meu filho era um homem. Não sabemos do que, ao certo, meu filho morreu. Se ele estava com uma bactéria, como eles falaram... Que bactéria? Que bactéria que era? Cadê o exame? Esse exame, pelo menos aqui nesse prontário, não existe. De sangue. Só tem o de urina. Só que meu filho não estava com infecção urinária. Ele falou, por que você está chorando, pai? Eu falei, não, filho, tranquilo. Ele falou, não, pai, pode ficar tranquilo que eu vou... Que eu vou... Eles vão me dar anestesia. Eu vou me dar anestesia. Daqui a pouco eu durmo, porque eu acordava, eu acordo zerado. Eu falei, tá bom, filho, eu te amo. Ele, te amo, pai. Me desabençoe. Beleza. Aí, como ela falou, nós ficamos ali no corredor. Ele passou, ele me deu tchau, né? Deu tchau pra gente. Esse vínculo ali foi a última... O último gesto. Ele vivo pra gente. Que dor dessa família, né? Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o Hospital Regional do Litoral prestou atendimento ao paciente seguindo os protocolos indicados para o caso específico. A SESA informa que não houve negligência médica, tampouco desassistência. Detalhes do atendimento, bem como o prontuário médico, já foram disponibilizados aos familiares. É o que diz, então, a nota da Secretaria de Estado da Saúde. E é claro também que não é demais falar que a gente continua acompanhando este caso passo a passo e também os desdobramentos de toda essa situação.